Sous-titrage ST' 501 Pois eu não crio em mar Só que o dia não te macha Só que o dia não forai Só que o dia não forai Faz tanto tempo, tanto momento Faz tanto tempo e eu não esqueci E te chegaste com o peito E o dia não forai No meu peito Já não é Não é que mais que eu É o seu, é o seu É o seu, é o seu É o seu, é o seu Faz tanto tempo, tanto momento Faz tanto tempo e eu não esqueci E o seu Eu nasci no anjo Eu nasci no anjo